E aí E aí E aí E aí E aí Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês Vambora 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 Começa ou por aqui não por ali vai por aqui Vai logo vai logo Vambora vambora Devagar devagar A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai roubar um fleca Aquela tá ligado aquela parada que a gente fez Aquela Vai vai falando Vambora 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 deixa aquele like Se inscreve no canal ativa o sininho mano Vambora velho se inscreve no canal Muita gente assiste o vídeo não é inscrito no canal Vê aí ó um botão vermelho Primeiro vamos voltar ali naquela loja de roupa e ver se tem alguém ali Que aí já é um garantido pertinho Quem é que tá saindo lá na frente lá É nosso Então vamos voltar aqui na loja de roupa A gente vê se tem alguém entendeu Já é um fácil já Tá tá vambora ali vambora ali A gente tem que pegar dois reféns Eu e ele hein Pra gente poder fazer o negócio lá do banco Então já tem que garantir os reféns já tio Vambora vambora hein Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguém aqui Que já vai ficar mais fácil E eu tomo uma pistolinha aqui que ele emprestou Chegar aqui E pá Tem ninguém Tá não tem ninguém Agora a gente vai onde vem de Os fazendeiros lá Vambora vambora Cuidado que aqui é onde que tem sempre polícia hein mano Sim sim Vambora 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 Motinha rápida mano Tá só eu e ele né velho Nossa de noite é difícil hein velho Opa tem um golzinho ali mano Sai um golzinho lá Bora ali bora ali Bora ali bora ali Tem um cara ali eu acho hein Será que não é nosso mano? Tô achando que é nosso aqui velho Tira o capacete Tira o capacete Tira o baiano caralho Puta é que velho né Tira o capacete aqui que não pode ficar o capacete né É osso mano Bota sozinho velho Aí é osso né Agora não bota nada Tira na frente aí Tá vou na frente Tantidã Vamos atrás Vamos atrás tio Apaga o farol aí Farol? Tô nem com o farol O outro parça de velho Tem freio não caralho Bora galera Agora que eu não paro não O motinho tá pegando 280 mano Ninguém me pega na fuga não Tem que virar a direita aqui Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Cara achei que era uma lua mano Aquela bola ali velho Cuidado Aqui é a polícia mano Aqui tem muita polícia Quer ir no processador logo? Vem aqui na frente velho Vai 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 Um palhaço É aqui na frente Tinha que ele ia continuar Ele virou Poxa faz um negócio logo de noite Quer ficar melhor né Gai de noite Quando a gente for pegar o cara Tem que revistar né E ele vai na garupa mano Nada mano Que isso Tô vendo que hoje vai ser difícil hein É Onde pega agora Vamos passar primeiro Depois a gente volta Tá vai continua Continua que eu tô sem touca Continua Esse pá tem dois hein É Vamos por aqui Entra aqui a esquerda Calma aí calma aí Vira aí Táxi táxi aqui táxi aqui táxi aqui Vem aqui vem aqui vem aqui Vem aqui vem aqui Calma É dos cara que tá fazendo lá ó Vamos rápido pra eles não sair Calma aí calma aí Mas melhor a gente fazer o seguinte Coloca a amostra 51 Bora bora De moto A gente vai de moto mano É bora bora Vambora Vai devagar Devagarzinho Devagarzinho Que aqui é terra mano Os cara não vai ver não é ruim tipo Ele já tá muito lá na frente esse palhaço velho Mano os cara fugiu velho Cadê o cara que tava aqui O carro deve tá no táxi ali embaixo Não O táxi tá abandonado aqui Você viu alguém aqui Poxa acho que tinha mano Agora pensa um lugar aí pra gente pegar os cara Caralho velho Fiquei pra cidade ficar roletando lá e se achar achou Foda que é arriscado demais velho Sim isso é Vamo voltando aqui Vamo voltando aqui Vamo voltando aqui Muito estranho ter dois taques aí Eu consegui tirar isso Voltando aqui Voltando aqui É o seguinte mano Os cara foram lá no meu lugar E conseguir pegar dois mano Ai caralho é foda Eu tive que ia roletar rapidão Os cara pegaram mano Vai lá irmão Vai logo tio Troca ele Foda que o patatilho foi preso Que eu mano Fica o lobo Que esse não tá fazendo trabalhador velho Tô chegando na favela Tô perguntando com você Oi Seu nome Meu nome é Lincoln O que você falou que eu vou pra cadeia Lincoln Não Eu perguntei será que ele foi preso Qual que é o seu nome irmão Jacinto Perfeito Eu tomei um susto Já foi pra Já viu eu indo pra cadeia alguma vez É óculos Que é o bagulho aí que você perguntou aí Que que você falou Da hora a Juliette aí que o senhor tá É óculos Você tá reparando aí irmão Você tá fazendo alguma anotação Como é que a parada Não Você não Botar o capu na sua cabeça agora então Cala a boca tio Você vai matar nós aqui tio Fica quieto irmão Foi massa Acho que é melhor você ouvir o cara aí O cara já é experiente já mano Já foi pego quantas vezes já irmão Como refém Eu irmão Nenhuma vez não Primeira vez tá ligado Primeira vez né irmão Qual que é a sua idade irmão Trinta e três Já tá com barba branca tio Você é estressado Muito estresse tá ligado mano De uma família muito foda tá ligado Pode crer Já foram revistados os dois aí já Já mano O cara levou meu canivete ali já que tava E você irmão Que que você tinha Eu mano tava farmando trigo Tava no trigo lá tá ligado Trabalhando Pegando trigo mano Você é trouxa Pegando trigo Não Trabalhador né Taxista Trabalhador Você acha que trabalhar dá alguma coisa irmão Não sei irmão Tem que apresentar o outro lado do mundo aí né Que eu não conheço muito bem talvez Mas por enquanto trigo aqui tem também tá ligado Talvez no futuro Mas tá de boa a parada é o seguinte mano Vai dar tudo certo dependendo do que der certo tá ligado Se der errado vai dar ruim pra vocês também mano Que isso mano Então Fala isso não Fala isso não Fala isso não Fala isso não Se vocês obedecer tudo certinho não vai ter erro tá ligado Passa o gema aí Passa o gema aí É Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar um pouquinho a gema aqui Tá muito apertado aqui velho Pera não aprende aí irmão Aprende a suportar a dor tío Cê é doido mano Tá doendo a porta na circulação É o que? Pera aí irmão Tô só perdeu os dedos então tío Pô mano é a única que eu achei mano Qual que é? Qual que é? Qual que é o negócio aí que ele tem? Ô vem aqui o seu animal Fica aí hein Tenta andar e pular daí Eu vou te pegar e vou começar a comer terra hein Teu canto Eu falo animal vem os dois Ó Esquisito velho Jaqueta cinquenta Sei eu sei eu sei Mas que 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 eles tinham ali? O cara aí compra lá na outra favela lá dele Hummm Estranho hein Ninguém vai puxar amizade nenhuma aqui não irmão Fica quieto aí carai Caraca é mal velho Cê tava querendo fazer amiguinho Vai pro twitter e whatsapp carai O negócio é o seguinte Que que cê tava comprando negócio de outra favela aí irmão? Pô mano fui eu mano Primeira favela que eu vi tá ligado mano? Primeira favela que eu vi Você trabalha lá irmão? Cê mora lá? Não 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 trabalho lá não Nem moro mano Que favela que cê pegou isso aí? Mano os cara a gente tudo por catavento tá ligado? Catavento Cê tá ligado Cê tá ligado É que assim Cheguei na cidade ontem entendeu? Meu passaporte aí foi aprovado tá ligado? Todo mundo fala isso tá ligado? Todo mundo Cê quer que eu acredite nessa merda? Ah mano velho Eu vou entrar pra concessionária tá ligado? É bom que já vou perder isso aí entendeu mano? Concessionária irmão Onde eu tô lá? Onde eu vou lá? Se eu não sair lá com carros de zero sem gastar nada tá ligado? Não mas Pô mas quem garante que eu vou tá lá pode te ajudar nisso pô? Os senhores não vão matar eu não né? Pelo amor de Deus Pô mas se vocês matarem eu mano? Faz isso não cara Calma aí É só respeitar irmão Fica de costa Fica de costa olhando pra parede e fica quieto Próximo ar já sabe né Pode crer Pode crer Cê falou o que? Ué Tô concordando Cê tá falando ainda? Tô chiu aí Deixa os caras aí Porra aí não velho Quem foi o palhaço que falou? É quem foi que falou aí? Quem foi? Foi outro mano aí Foi outro mano aí ó Cês dois tão falando ainda irmão? Eu tô quieto aqui irmão O cara para de buchiche aí do meu lado Tá foda De boa de boa mano A próxima vez eu dar uma martelada em cada uma Aí cês vão ver que que é dor Calma aí que eu vou ter que tirar Eu vou tirar a mochila Fica aí que eu vou tirar a mochila Fica aí Essa S1000 aqui é minha cara Vai nela Vou pegar o Fefeim aqui agora Aí clonaram minha placa? Clona Clonei 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 Bloco Bora Sobe Eu tô fazendo a gracinha não Que cês joguemrem aqui de cima irmão Que isso não faz isso não Tô clonando não Espera um pouco aí na frente Alguém ficou para trás Tá clonando a placa ali com mim Galera lembrando Se precisar de kit repara Tem três comigo ainda Ouviu né Cês não vai morrer não Bora 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 Isso não depende de mim não Cês fica vivo dependendo de isso Que vai acontecer Que isso Cê pai quer fazer isso com a gente Tido bem Cê É não tô fazendo nada com vocês irmão Tava trabalhando no Trigger mano Exatamente, você vai poder continuar trabalhando, a gente também tá fazendo o nosso né velho Agora se vai dar certo ou se vai errar, depende do que vai dar errado Certo, certo O parede andar igual um cavalo porra, isso aqui é uma moto É pra andar de boa mano, não precisa sair acelerando não Ô mil grau, pelo amor mano, você tá nesse mil velho Que que deu aí, que que deu aí? Tô esperando, meu, o moto já subiu Eu já peguei o patatilho, tô aqui em cima Então vambora, vambora Poxa, passei por vocês aí Ué, você passa igual uma flecha, tá achando que é um foguete? Mano, passei devagar pra ir na frente de vocês ainda Tá todo mundo com a mesma roupa, não tem como saber que é o patatilho e não é o patatilho, filho Meu Deus Vambora, vambora A gente vai sentar o pé mano, aqui dentro pode sentar o pé Como que vai ser esse negócio? Eu acho que vai dar ruim, os cara aqui é muito cabaço mano Eles fazem um planejamento e na hora dele parada Não tem problema não, não vai mudar muita coisa não Falei nada não senhor Fala com você não tiozão, fala com você ou fala o seu nome Tá falando com o além? Tem rádio pra que irmão? Ah, troco ele É do refei mano Eu boto o terror nesse refei aqui, os bichos ficam doidos mano Esse tamanho rápido mano Troco ele, troco ele Fala com você não palhaço O pior é que a gente passou na pindada da ligação Ah, vai passar aqui na frente Entra pra esquerda aqui, entra pra esquerda aqui ó Na sala de terra aqui ó Volta, volta aí, volta aí Volta aí quem tá de SMU aí Quem tá de SMU só cuidado mano O palhaço com o baixo cruzado Não entendi também, achei que ele tá segurando ali Caralho, esse cara vai pra uns caminhos nada a ver mano, que isso velho Sei que a gente tem que ir escondido mas... Vambora, vambora Vamos seguir planejamento, a gente planejou Lógico eu não mostrei tudo né mas... Se pá Calma aí Se pá aí tá quebrado mano É... Porra, só porque eles dá pra subir, calma aí Aproveita mano, é o ultimo ponto de sol que você vai ver Fala isso não tem nada não Passei aqui na DP mas não tem nada não, só pra mim Pra que fazer isso? Trabalhador, senhor Nunca traz a idade de ninguém aí Trabalhador, senhor Nossa senhora Que que é, mano? Sai da moto, mano Tranquilo, senhor É Jacinto Com a mão na cabeça, mão na cabeça Pode vir, filho Pode vir aqui, filho Como é que é a parada aí? Leva esse cara lá no canto lá, vai lá Tá abusado, tá abusado Vai, 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 continua lá o cara lá Onde, senhor? Lá dentro Sim Ah, tem que hackear mano Pressionei pra hackear Tranquilo, senhor Tranquilo A gente não vai morrer não né, senhor Pelo amor de Deus Se você não ficar abusando, não ficar respeitando aqui Você é o primeiro na linha de tiro se acontecer alguma coisa É o velho ditado, pelo amor de Deus O velho ditado, gentileza gera gentileza Se vocês não me deram a gentileza, não muda a gentileza pros senhores Já fizemos vários assaltos E sempre demos gentileza pra todo mundo lá Uma coisa já tá diferente do meu plano hein Cadê a porcaria do carro preto gigante aqui Pode sentar, pode sentar Vambora hein, vocês lembram do carro preto Até agora eu não vi ele Trouxe pendrive não? Eu falei que eu não tinha Ué, você falou que tinha ou paizão? Puta que pariu Tem que ir lá comprar essa porra Olha os planejamentos desses caras E como é, mano? O que aconteceu? Ai meu Deus É uns planejamentos de merda aqui Meu Deus do céu velho Eita por, cara já tá hackeando ali já Caralho Esse teclado dele é massa Tem até uma AK velho É um sistema novo né mano Tem que utilizar a AK ali pra botar medo no PC Vamo lá, vamo lá mano Tá, você que tá hackeando mano Não era você que ia negociar? Caralho Que cheiro Banco, banco fédio Vambora Vambora, vambora Vambora É só roubar? Ah, só roubar Cadê? 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 Já tá começando a pegar aí já? Cadê o dinheiro? Já tô pegando Já tô pegando Já tô pegando dinheiro Caralho 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 Meu amigo Só você que pega? Só você? Não, não peguei o dinheiro não Cadê? Não tem que usar a broca aí não pra quebrar um negócio? Ah, não Oxi, meu dinheiro não tá aqui comigo não mano Beleza Já tem 5pm Beleza Já tá roubando o que sabe Tá roubando o que sabe Botei O que que tá dando mano? O que que deu? Beleza Beleza Não, beleza Beleza Você hackeou tão rápido é assim mesmo? O que foi que aconteceu aí? É mano Coisa Haguei de novo, sei lá Ó, agora a coisa deu aí mano, cadê o dinheiro? É mano É mano, não mano, vou tentar de novo aqui mano Pera aí, calma aí Calma aí É, tá indo, vambora então mano Tentar de novo aqui O dinheiro não tá de novo mesmo? Meu Deus What? Não sei Outro laptop, quer ver? Caralho, o cara tá digitando no chão aqui Tá com 5 pelo menos Tá com 5 policiais Posição aí, posição Vocês estão armados aí mano O que aconteceu? Aconteceu que, cadê o dinheiro tio? Parece que tá sem dinheiro aqui dentro Se tiver a gente tem que ir rápido mano Antes dele chegar a passar daqui É, se não tiver dinheiro nem adianta não ficar velho Lógico né mano, vai logo aí Não tem dinheiro aí? Vai rapaziada Raquei aqui, calma aí Calma, deixa ele verificar Vai lá, vai lá Ai o bagulho fecha Aí ó, abriu Deixa ele lá, deixa ele sozinho Vai lá, vai lá Deixa ele sozinho Vamos ver Sai daí, sai daí Sai daí, deixa ele sozinho Sai daí Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui Como é? É, ele tá indo lá e não tem dinheiro mano Ah, achou, achou Agora achou Acho que ele achou agora Não, mas aí que é, vamos ver, vamos ver Acho que ele achou velho Ele tava pegando outra coisa lá Beleza, beleza Beleza Pegou não? Não veio Beleza, beleza Fala mano, pegou não? Anda caralho Claro que eu peguei Ah, caralho Quanto mais ou menos É, nada Zero Ah, então vamos sair daqui pô Antes que a polícia sobe aí Não, meu parceiro, calma aí A prefeitura reembolsa né mano Agora, não, também outra A gente, agora não iniciou Agora nem vai ter que ficar aqui De qualquer jeito Ué? Que por de ideia é essa mano? A gente tem que ficar A gente tem que ficar aqui É, dentro da cidade Que lei, o que hein mano? Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro velho Mano Caralho Não dá nada Fuguei, depois que eu vejo com o pai Eu fiz mesmo Meu Deus do céu mano Olha os tiros, tiros Como assim velho? Tiro, tiro É, provavelmente é Mas na Como é que eles estão tiros? É blindado a frente É blindado Os caras estão dando tiro mano O meu tem não vacilão Ah, não Falei não De bagunhado Ah, eu vou tomar uma vez Nossa, você é um animal velho Na moral Meu pai do céu velho Meu Caralho Você é sem noção da porra mano Né velho O maluco O Patatiro falou de novo Errado mano E saiu o nome dele O idiota Eu to aqui dentro Que esse vidro aqui é blindado Tá legal? Deixei eles meter bala lá O palhaço deu tiro velho Pra ser ali no posto ali Beber um copo d'água E a gente vai Recomerçar isso aqui Como nada tivesse acontecido Já to aqui Só to esperando Não, tranquilo Mas você pode ir lá beber um copo Meu estive que foi burro lá Pode continuar aí É, não Porque rapaz Quase que a gente Matou os reféns aqui mano Eu não quero matar ninguém aqui não Você é maluco mano? Vai ficar com a mão apontada aí? Verifica se furou os pneus Vamos lá Não quero pedir nada pro senhor não Tranquilo Só a minha garantia mesmo Pra minha saída, certo? É, como Devido a esses disparos de tiro aí Eu vou Eu queria te perguntar Vou guardar uma aqui na minha bolsa Eu quero perguntar pro senhor Se eu posso sair com a mão levantada E checar as motos Pra ver se nenhuma moto furou o pneu Pera aí Dá pra calar a porra da boca aí por favor? Rapidinho Obrigado Ahn Quer ver as motos? Pode vir Isso Os dois reféns ali Ele tá conversando Ele vai sair com a mão levantada Ele tá verificando Verificando assim? Os reféns ali estão calmos ali Eu vou perguntar pra eles Vocês querem alguma comida ou água Tranquilo? Aí a gente continua Porque o meu principal aqui É o bem-estar de repente Mano O plano não tem nada a ver Com o que a gente planejou Eu nunca mais planejo Nada aqui Na real Não vou planejar mais nada Pô Planejo de uma coisa Olha só Já mudou tudo A moto Tá ligado? Não tem dinheiro Aqui dentro do banco Agora a gente tá aqui Negociando não sei o que Vamos ver Vamos lá Não, tá tranquilo Tá suave Esse cara deu comida pra nós Tá de boa Nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá de boa Tranquilo Tranquilo Mas certo Vamos aqui pra frente de novo Para ficar tudo automutado aqui Pode falar Seria o seguinte Tá bom? A gente ia liberar um refém aqui Como garantia Certo? E consequentemente O segundo refém A gente tava pensando em sair Juntamente com ele Certo? Ia liberar ele ali Na próxima esquina ali Tá vendo aquele... Acho que é... Nossa, eu tô sem honros aqui Acho que é... Que famoso Alguma coisa A gente ia deixar ali naquele quartelão Dali, certo? Entendi O que o senhor tem... O que o senhor acha disso? Olha... Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser A gente vai ou pedir pra ele se jogar Ou pra ele... Então a gente vai parar E ele vai e descer Então a gente... Essa atitude... Tranquilo Isso daí vai depender da... Da atitude dos senhores Em relação ao local ali Como eles te vêm Meu Deus Já tô vendo que vai dar muito ruim Isso aqui, velho É uma negociação mais... Ruinha que eu já vi na minha vida Os caras já deram o tiro ali Já tão... Já tão preparado lá fora Já E ele falou que não ia ter tiro Não peguei colete Porque falou que não ia precisar E eu só tô de pistola Olha só, hein Já bateu um tiro aqui no vidro Olha aí Me peço mais É que você siga a sua parte Que a minha parte Eu vou seguir, mano Espero muito Que não tenha nenhum disparo, hein, mano Coitado do... Bem, minha lei Olha onde que a bala bateu, né Qual aqueles caras ali? Na parede? É, que tá na parede ali Deve ser diretor, sei lá Alguma coisa assim Calma aí, ó Vou pegar aqui Deixa eu tirar umas fotinhas desses caras De boa Dessas pessoas, né Que só tem mulher também ali Tá legal que tem cara em cima do prédio E embaixo, mirando aqui, né Uhum E você sabe que a chance A gente sair daqui sem uma bala tomada É mínimo Você sabe que se... Se a gente matar os reféns Os reféns Prejuízo que eles vão ter depois Dentro da corporação deles Vai ser absurdo, né Sabe disso? Não é pra só encontrar isso não, hein Então pra garantir isso aí O refém tem que sair primeiro Pelo menos em terceiro ali Pra ficar um atrás Pra dar um tiro, né Caso eles... Eu vou organizar essa fuga daí Provavelmente vai ser eu Que vou levar o refém, tá ligado? Aí nisso É porque eu tô perdido aqui Que você mudou a parada aí E agora não tem carro Eu não mudei nada não, mano Eu não mudei nada não Cadê o carro? Não, então A única coisa que mudou assim Foi o seguinte A gente não vai naquele outro lugar A gente vai naquele primeiro Segundo... Segundo... Tipo o segundo lugar que a gente viu Que é lá na... Lá na... Pia Pia Isso, entendeu? Aí a gente vai pra lá com as motos Só isso que vai Tá, mas aí tem que descer a escada correndo Aí vai ter um cara lá Que ele já tá armado de AK lá esperando Ah, tá Nesse meio de caminho A gente vai tomar muita barra Se você quiser chegar lá É, eu quero ver se vão conseguir Aguentar a gente até lá, mano Vai ter cara atirando a gente Por isso que eu falei Que tem que ter colete Pra aguentar os... Os tiros Não, não Pode ficar tranquilo, mano Até os caras se organizar Pegar viatura e tudo, pá Tá, esse tempo aí que você não pode dar O cara tá demorando pra caralho já, ó Vai dar certo Eles tão sem águia, pô Vai dar mais certo Tá sem águia? Tu tem certeza? O principal era o águia, mano É, mano Ninguém escutou o barulho de águia, pô E mesmo se tiver, mano Mesmo se tiver A gente vai lá Depois pra aquele outro lugar lá E lá a gente vai derrubar Alguma coisa que queira vir atrás da gente Aham, tá bem Já tem nego esperando Já pode derrubar Não, o problema é só até chegar lá Até chegar lá Não, eles não vão, velho Eles vão tá em terra Tudo em terra Não que a gente meter o pé Eles vão ter que montar na VTR ainda Vai dar safe, confio Sim, mas a gente vai ter que ficar um pouco atrás Porque o cara que vai levar o refém E tal Não vai tá muito rabo Tá dando muito tempo dos policiais Pensar o que fazer, ó O cara foi pra lá Já deve tá armando um local pra eles coisarem Eu vou... Tá trocando de nego... Eu vou ter que tá... O negociador vai ter que estar sendo trocado, tá? Eu me ofereci pra negociar Com o meu superior Mas chegou outro superior de outra corporação Se pagando de macho aí Vai ter que ser trocado, tá? Ué, 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 ué Não aceita não Não aceita isso aí não, hein Então, é... Eu não posso fazer nada É... Ele tá vindo aí, tá? Eu vou me retirar da negociação Eu já passei tudo pra ele Só... Só uma coisinha Será que é o policial corrupto que ele tem aqui, mano? Pode ser, né, velho? Pode ser o policial corrupto, velho Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Mano, não tem nada aqui, João Porra, ele é foda, hein, mano Deixa entrar aqui e não tem dinheiro, hein Caralho, alguém chegou aqui primeiro ali Tudo revistado, velho Sim, sim Por mim a gente já tinha vazado já daqui Espero que não tem policial aqui em volta Que é tudo blindado Não tem como ele ouvir a nossa conversa Não vai falar, né? Pra que vai falar, hein? Enquanto a gente tá... Sete Isso Ah, tá de palhaçada, mano Ah, eu não participo mais disso não, velho Não vai falar, velho Não vai falar, velho Então, ajuda a gente aí, cara Ajuda a gente Porque fica complicada essa situação, entendeu? Tem que ser uma negociação que seja bom pra ambos os lados, entendeu? Pô, eu tô vendo que policial é palhaço Porra, é foda, hein Mano, não pode liberar a moto, pelo amor de Deus, velho A gente já tá sem uma moto Pô, quem tá aqui comigo aí? Pô, a gente tá em quantos, velho, aqui dentro? É seis, não é? Por aí Como é que a gente vai levar o refém, então? Pô, garupa, caralho Tem quatro motos, mano Então, são quatro motos, dois... Um refém vai ficar com os caras Olha só esse policial aí Vamos fazer o seguinte, pra todo mundo que tá feliz Vocês me façam metade da situação aí Eu entro com os meus agentes todos aqui dentro A gente fica com o refém e vocês podem colocar metade É a metade do total É a metade do total Não é a metade da sua parte É a metade do total do roubo Dinheiro, certo? Vocês podem deixar no chão ali Metade da situação Uma sala, nós entramos Não fala que tá sem dinheiro Meu Deus do céu, mano Vai dar bom ou não vai? Puta, que pariu, velho Esquisito Ah, vai, vai sim Pô, é do céu, mano Caralho, por que tem calcinha dentro do banco, velho? A mulher fez seguro de uma calcinha, velho Você tá entendendo aqui, velho? Olha aqui, mano Tem uns papel na calcinha Deve ser de alguma atriz, velho Que vale muita grana, velho Que não faz sentido Cheguei, cheguei Acho que cabe em você, mano O que? Aqui, aqui, aqui Aproveita aí, mano Aproveita aí O que, o que? Aqui no chão, velho Caralho Caralho Tá achando que meu nome Meu nome é esquisito, pô Esquisito que usa isso Vamos fazer o seguinte, então Quantas armas vocês tem aí? Puta, a merda vai ficar falando de arma, velho Rapaz Não pode de dinheiro Entrega pelo menos umas duas pistolas pra gente aí Ajuda a gente, vai Duas pistolas você entrega pra gente Pode ser ser uma pistola E a pistola não vai entregar não Já tô falando Não, não faz ideia não Não vai entregar nela não Bom, o que eu tava pensando é o seguinte Esse cara daqui é o mesmo cara que tava na joalheria, tá ligado? Sim E é o seguinte, mano O que eu tava pensando é o seguinte A gente, pelo menos, depois Não sei Se a gente tiver o dinheiro do banco depois, beleza Que a gente vai atrás desses caras daqui que parecem os ônus do banco, tá ligado? Aí a gente pega o dinheiro E aí seria o seguinte As duas pistolas entregadas iam ser arrebonçadas, entendeu? Pela facção, entendeu? Faz assim Não Dá uma pistola aí que depois eu Pode dar uma pistola na minha também Não, mas esse é o tipo assim, velho Não, o bloco fica com o bloco, velho Pode ser até as duas, tá ligado? Só que assim Depois a gente vai rebolçar, entendeu? Tá, é o mesmo Você tá falando que é o mesmo cara, é isso? Que negociou? É, o mesmo cara da joalheria E você saiu de lá e tomou bala? Não Não Certeza? Sim A gente tomou bala não Teve um, tomou bala, mas depois Ah, então tomou Não, mas então Mas foi porque a gente deixou um policial armado Porque ele era o reforço Foi um erro Agora não vai ter mais, entendeu? Mas assim, eu vou sair primeiro Eu já vou deixar ele tudo, entendeu? É... Uma bloca eu até posso dar da minha, tá ligado? Não descanto a cabeça com isso não Ah não, assim mano Vai ser todo mundo reembolsado, tá ligado? Uhum, não Por mim tanto faz Aí assim, o pessoal que tiver sem pistola Vai no P1 Tá ligado? A moto é isso Aí você que sabe Se quiser a minha tá à disposição aí Só uma pistola, pô? É... Vocês todos partilhantes armados e tudo mais Tá tudo certo aí? Não Duas pistolas Eu vou entregar duas pistolas então Passar aqui a outra? Eu vou passar a outra? É... Não deu nem 50, eu tenho 30 munição Ah, então eu passo tudo E é pra mim fazer o que com isso aqui? Certo, pera aí Beleza Vou te passar aqui, irmão Vou botar atrás da sua mochila aqui Tranquilo, tranquilo, pode botar aqui Vou botar aqui, ó Vai pra lá agora Posso passar lá fora? É lá fora aqui pra mim? Ih... Tá mó mó pra cima Beleza, beleza Desse disparo aí, fora aí Não entendi... Não, não teve disparo não, na verdade Não Não, não, desculpa aí É... O Samu tá chegando ali pra fazer o primeiro socorros ali no rapaz O Samu poderia conversar com o refém aí dentro Pra ver se tá tudo certinho com ele Se tá bem O Samu já conversou já, irmão Oi? Seu amigo já conversou, já entrou aqui dentro já Não, o Samu... Pera aí É o Samu, é o Samu Não é... Não é policial, não É Samu Os cara enrola os cara aqui é muito fácil, ó Dá um tempo, ó Vem aqui Não, você não Fica lá Ah, foi mal Não Seguinte Ele é o único que tem mochila Uhum Então Os cara vão saber que é ele Pô, a moto perguntou se tá precisando de alguma coisa E aí? Você responde o quê? Não Calma aí, calma aí Espero voltar Tem que ver, né Fica com a mão na cabeça aí, irmão Ajoelhado aí Fica aí Eu acho que dá só pra ter dado uma pistola pro policial aí Parece que é meio palhaço mesmo Eu acho que ele aceita de qualquer jeito Fica com a mão na cabeça do refém Os senhores aí estão precisando de alguma coisa? Água? Comida? Não, senhor Alguma coisinha que vocês estão precisando aí? Enquanto o Samu não tá chegando? Não, senhor Negativo Negativo Sério de algum lanche, alguma água Alguma coisinha aí, um remédio Vocês podem chamar, tá bom? Isso aí, ó Mão na cabeça Troco ele, senhor Troco ele Helio Reza pra ser Samu Não, é o Samu, é o Samu Eles não tão de Helio Senão a gente tinha escutado muito tempo E aí, como que tá aí, mano? O Samu chegou aí O Majest, tá tudo suave? Até agora Juntam todo mundo aqui Juntam todo mundo aqui Juntam todo mundo aqui Rapaziada, pega a visão, mano Eu vou sair com o refém, pode crer Eu saindo com o refém Eu vou mandar ele se jogar do bagulho, tá bom? Esse negociador eu já tô ligado Que esse cara daí Já é meio... Vocês já viram até por agora, né? O cara gosta de insistir no... Na coisa que não queriam Mas enfim Ele quer vir com o Samu Ele não vai vir com o Samu Não vai entrar com o Samu aqui É só a gente persistir Ele não, ele não, hein? Esse aqui é o doutor aqui, ó Será que o refém não poderia vir até a porta aqui Conversar com o doutor? Ver se tá tudo certo Se o doutor pode fazer algum atendimento nele? Já conversei com o refém E o refém tá de boa Se vocês puderem Se o rapaz puder vir até a porta aqui Ele fazer cuidado aqui, tá bom? Ele quer ver como é que o cara tá, velho Só mandar o cara entrar aí O médico, porra É, o médico entrado Você vai levar o cara Que tem a única coisa diferente Ele não tá com... Tá nervoso A pressão, tudo bem? Negativo Vamos lá, vai mostrar que o refém tá tudo vestido, velho Isso, isso Com certeza Ah, mano, eu deserço, velho Os cara que aceita tudo que a polícia pede, velho Manda ele fechar a porta aí, o policial Manda o policial fechar a porta? Cala a boca, mano Isso é o básico O cara pode correr É, vai correr É, mano, ia foda Isso aí, vai deixar o policial entrar Tô confiando demais nesses caras Tá falando comigo? Eu faço o que agora, rapaz Todo mundo com a arma na mão Só aguarda aí, filho Só aguarda aí Tranquilo Presta atenção, refém Pode falar Você tá com uma roupa mais confortável, certo? Você vai entrar na minha moto ali A da taiga Bem que tá aqui na frente, tá vendo? Tá Tem duas S1000 e uma taiga no meio Essa aqui Essa aqui que eu tô apontando? Isso Tá Você vai entrar nela Cuxa isso aí Cuxa isso aí Você vai entrar nela Tá vendo o Flamois ali? Chegando ali Tá vendo o Flamois ali? Um banner ali Flamois Você vai chegar Quando eu chegar ali Você se taca Ah, eu pulo da moto Isso Pula Vou tentar diminuir um pouco a velocidade Pra você não se machucar tanto Tá Acho que você nem vai se machucar Porque essa roupa já é meio confortável Exatamente por causa de uma situação dessa Mas tipo assim Tu vai pegar o piloto Eu vou ir na garupa E naquela hora ali eu pulo Isso Só você sair Certo Rapaziada Vamos procurar aqui Vem aqui Falar com o Babel Cid Quando ele avisar Antes você vai tomar a baixa Calma Faz o refém junto Pode ele ir pra trás dele É isso Eu tô arrumada por quê? Deixa eu te ajudar com algumas coisas Essa situação Por que que vocês entram nessas vidas, cara? Tem um trabalho bom Porra, vai É? É É uma coisa que eu já falei pros outros policiais A gente é mercenário A gente é contratado A gente vai lá e executa o serviço Rapaz Você não é a mesma pessoa Que tava na joalheria uns meses atrás, né? Rapaz, você tá aqui de novo Homem Se eu não trabalho disso Parece que é muito bom Rapaz Eu falei por vários bandidos outros da cidade Vamos fazer o seguinte então Qualquer coisa É... Manda um refém sair comigo aqui Eu vou saindo aqui E você já entra nas suas motos E você já vai embora A gente pode entrar também Só com uma condição É isso aí, mano Você vai entrar aqui dentro Você vai ali no ventilador ali que eu tô apontando Você vai se desarmar Não, mas isso Eu já tô desarmado se for ver Eu tô com... Tô com a minha pistola aqui Mas... Até então Mas... É... Eu vi que ele ficou tudo gestado Mora e curta o papo aí Ficou Eu vi esse menino aí Esse menino aí Eu tava com... Eu fui levar O cara vai ficar enrolando Enrolando Puta que pariu, velho Aí, irmão Começa a rezar aí, mano Se der qualquer ruim Você vai subir, mano Vamos rezar junto Vou lá descer, irmão Vamos... Como é que faz isso? Vamos rezar com o Pai nosso aqui Fica aí, quietinho aí Com a mão na cabeça logo Qual cabeça? Eu vou te pegar, irmão Você pode ter certeza Mas aí fica complicado Eu me torno um outro refém Perto de vocês Cheio de arma assim, cara É... Você tem que entender Que meu fuzil É a minha mãe Não posso me desfazer Com sua mãe Você pode prejudicar A minha mãe Ou o senhor não entende O que eu tô querendo dizer Se a gente fez um esforço De dar as pistolas pra você Você tem que dar pra ganhar um esforço Entendeu? Tem Ah, rapaz Você quer comparar duas pistolas com um fuzil Lógico Não deixa de ser uma arma Um fuzil Eu derrubo o helicóptero Você pode fazer o seguinte, então Você pode fazer o seguinte, então Você... Deixa eu ver um lugar aqui A anilha está na dentro do banco Ou lá dentro, lá Calma aí, deixa eu... Deixa eu pegar a planilha do banco aqui O senhor vê ali Ali pra aquele lado ali Entendi Tem uma moita Certo? Você pode ir ali Se desarmar E na hora da nossa saída A gente vai... A gente libera o senhor com refém Certo? A gente revista, a gente pega as vozes e vai embora É isso que eu posso fazer no máximo do senhor Senão... É aquele do famoso lá Então Bom, deixa eu ver com minha equipe aqui Porque... Esse negócio de eu ficar desarmado É ruim pra mim mesmo Pra minha integridade física Entendeu? É... Isso... Isso eu jurei Jurei mesmo A bandeira e tudo Ali que... Que... Enquanto eu estivesse com essa parte Eu não... 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 Não poderia me desvincular do... Puta que pariu, velho Porque eu não duvido não Que o senhor vai virar E vai começar a rajar a gente É... Mas meu fuzil tá lá no carro Só tô com minha pistola Você acha que alguém é palhaço aqui, né? Pistola... Você tá com uma pistola aqui no todo Aqui, velho Pistola mata também, né? Só tem você aqui Não tem ninguém em volta não, né? Uma roupa dessa aí Impermeável Anti-fogo Anti-bala Anti-tudo É um pouco difícil matar assim, não é não? Anti-bala não é não, senhor Um homem de ferro Passei a prova de bala Mas se fosse isso aí Eu ia assaltando tudo aí Sem medo Eu ia sair voando aqui, né? Ah, velho Porra, uma negociação mais paia Que eu já vi na minha vida, velho Tô achando que você tá enrolando pra caralho já, hein? Calma aí, cês tão em quantos aí? Um, dois, três... Puta que pariu Tentando enrolar nós, velho Mano, dois em moto não dá certo, velho Cês tão em seis E o sete com refém O refém entrando em uma moto Mas pensa pelo lado do nosso aqui também Vai lá Todo mundo sobe na moto E você tá em outra moto com refém ali Nosso lado Cê não acha que vai um monte de gente Matar nós Sendo que nós não tá na moto com refém? E você vai mirar com a pistola Tentando enrolar, velho Não, policial Maldita, não faz ponto não, mano Hã? Cê acha que nós é criança? Cê acha que nós nasceu ontem? Então, mas aí cês quer Bate na tecla que é isso que você quer e ponto, velho Então me ajuda um pouco Dá uma parte do dinheiro pra eu chegar lá no DP e falar Pessoal, é o seguinte, conseguimos refém Conseguimos uma parte do dinheiro ali Entendeu? Pô, não tem essa E se você chegar com nós aqui, ó Todos na delegacia Vai ser melhor pra você, né? Você não? Entendi Vai pra lá O queijo É muito mole Certo Segundo A respeito das motos As motos foram preparadas pra ir praticamente cada uma em uma delas Algumas vão ficar sobrecarregadas com dois Certo? Certo É aquilo que a gente já conversou, senhor A gente pode deixar ou eles nos famosos Ou você deixa suas armas ali e a gente entrega um refém É isso que eu posso fazer pro senhor Certo Legal Mas eu me senti desrespeitado pelo seu companheiro Eu vou fumar um cigarro ali Já vem pra não terminar Ah, não Não Ele quer enrolar, quer enrolar Ele vai fazer alguma coisa É lógico que quer enrolar Não tem que ficar deixando ele enrolar não, mano D.V. Tô aqui Vai fazer o seguinte, D.V. Presta atenção Você se moca aí no teu barraco aí Algum lugar aí Tranquilo Ou fica já preparado em alguma Na tua lancha lá Pode crer Provavelmente os caras devem ir aí Presta atenção Se os caras chegarem aí Só dá um oi Só tenta falar alguma coisa no rádio, mano Pode crer? Ah, meu Deus do céu Esse cara não sabe negociar É porra nenhuma Ele não tá fazendo isso em nenhum banco não, né? O que é? Ele não tá fazendo isso em nenhum banco não Fazendo o que? O que ele tá fazendo? Mano, ele tá enrolando, velho Ele tá enrolando A gente tem que bater numa década E mostrar que o cara Ele tá querendo mandar, velho É isso que é acontecendo, velho Ele fica enrolando, enrolando Pede uma coisa, pede uma outra Cês vão dando É Corta ele de uma vez e pronto, pô Aí acabou, mano Ha, 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 ha O colega se acalma Logo dá um tiro na exclusão O que cê tá fazendo, mano? Fica todo mundo mirado Agora é o seguinte Não, não, não Vai lá pra fora Essa porra é blindado É blindado aqui, velho Vai fazer o seguinte Sai um aqui fora com uma pistola Não sei, qualquer coisa Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Só abre a porta Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta Tiro não Naquela varanda Cê não vai dar o tiro no refém Aham Pode dar Tá mais calma aí, amigo Meu Deus do céu Que tiro é esse aí? Quem tá dando tiro? Acabei Acabei de jogar fora lá Que bom Só assim pra chamar a sua atenção Hum Como eu lhe disse, senhor A gente vai liberar Ali no Flamões Como já havia negociado lá Desde o início Com outro policial Certo? E é isso, senhor Alguma dúvida? A pressão tá subindo Rapaz E se você é do liberal mesmo, hein, cara Minha preocupação é isso, cara Pra que que eu vou querer um Desculpa aí, tá, seu refém Eu não queria chegar a esse ponto De falar essa palavra, não Pra que que eu vou querer um peso Na porra da minha morte? Isso eu tô falando Já podia deixar o refém aí, já, cara Mas aí é aquilo, senhor Porra, esse policial parece que é palhaço, mano Aprendemos a fazer esse erro E não vamos experimentar novamente O senhor pode muito bem Puxar a sua pistola aí E querer atirar na gente E todo mundo raja a nós Quando eu ver isso Só com o refém com você E o PM que tá mirado aqui Raja a nós, né Oi Não, não deve ter sniper na mirada não Imagina Se você me falar onde tá um Eu mando ele vir aqui É, um nesse pad da frente Um naquele posto ali E o outro lá naquela esquina Lá daquele pad amarelo É, policial Então manda os três sair de lá A gente tem um dos três E a gente acaba a frente então Então pode correr Sai todo mundo aqui pra fora, por favor Pode ir Corre, filho Eu corro, eu corro também Calma aí, calma aí Calma aí Bora, bora, bora Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora Bora, rapaziada Lá pro Pia Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tá metendo bala, tá metendo bala Sabia lá Bora, rapaziada, boa Todo mundo aí, todo mundo aí Atiraram, sim, sim Vambora, vai Tô com seguramento no macho aqui Mas bora, bora, bora Cuidado, rapaziada Vambora, vambora Para não, para não Bora Vambora, tio Onde que é o Pia, mano? Vai, rapaziada Lá pro Pia DB, DB, atenção Atenção aí Correto, correto Pode crer Desancora os barcos aí Fica preparado pra desancorar o seu barco já Já fica dentro dele Eu tô chegando pra pegar o meu Tô desarmado aqui, mano Tô com um botão aqui, tio Eu vou desancorar o meu e tu desancora o teu, hein Pode crer Senão ele vai sair Todo mundo aí, tá todo mundo aí, mano Quero todo mundo aqui Bora, 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 bora Tô escutando barulho, é alguém do nosso Tô escutando barulho, é alguém do nosso Bora, 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 bora Toma aqui, toma aqui Desce, 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 desce Vai, 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 vai Rápido Ô, DB Fica mirado, fica mirado, DB Meu Deus, mano Vocês são idiotas, velho Pula, burro Pula, rapaziada Vambora Acho que eles perderam a gente, bora Tô vendo nada Eles perderam a gente Vou subir já Perderam ao carai Já tem helicóptero, mano Sobe, já sobe Vambora Calma Eu vou ser o piloto do outro Eu vou ser o piloto do outro Ah, peraí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Entra aí, entra aí Vambora, vambora Rapazada, muito demorado, João Vai, vai Por que um lá tá em pé, mano? Meu Deus Calma, calma 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 que eles perderam a gente Calma que eles perderam a gente Safe Meu pai do céu, velho Ô, esse cara é muito cagado A polícia é muito burra, velho Fechou, fechou Como alguém conseguiu perder essa fuga, mano? Meu Deus do céu, velho Quem tá de pistola aí fica mirando no iate, pode crer? Tá, aí é uma coisa que eu não tenho mais, né, velho Vambora, vambora Tô vendo o helicóptero Tô vendo o helicóptero Nosso, no caso O nosso Atenção, tudo muda Eles podem ter deixado gente lá Acho que tem Nossa, pra mim já mandei Pinha de cara, mano Tô não entra igual doido aí, não, hein Vai, 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 vai Ancora Quer ir levando? Quer ir levando? Bom, bom É só o seu caminho que ele quer fazer Não, calma aí Tem que esperar o outro lá Faltando um aqui, hein Cadê vocês? Cadê vocês? Faltando mais um Ah, o DV, DV, vem, DV. Qual que tá fumaçando, velho? Tá, irmão. E o caminho? O caminho, DV. Tu no barco. Ô, DV, faz o seguinte, DV. Você vai fazer o seguinte. Eu vou deixar os caras aqui na favela, pode crer. E vou... Eu quero que vocês vão lá pro porto, tá bom? Lá no porto lá. Lá onde a gente fez aquele planejamento lá que tem aquela entrada, tá ligado? Lá da praia? É, lá no porto lá que tem aquela entrada lá, tem aquela garagem... Misteriosa lá, escondida, tá ligado? De carregamento lá. Tu quer que eu entre no esgoto? Não, mano, não, mano. Você vai lá pro porto, lá naquela... Fechou, fechou, fechou. Tá ligado aquela garagem lá? Que a gente foi fazer um planejamento da filaria? Fechou, fechou, fechou. Vai lá. Por aqui é mais rápido? Amarrar por aqui? Marquei aí, vê se tu consegue ver. Vai lá de ver se é mais rápido por aqui. Conseguiu ver a marcação? É por aqui mesmo, pode ir, pode ir. É lá no porto? Isso, lá na praia. É lá perto do pio. Tá ligado o pio da escada... Como é que é o nome daquela porra? Rodar gigante? Isso, 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 isso. Então, é lá. Cara, foi muito safe, cara. Foda que não é que eles atiraram, velho. Isso, sangrando média. Pô, mano, o paizão... Safe foi uma porra, mano. Eu planejo a parada com o cara e cadê a porra dos negócios que planejou? Ele demorou... Mano, ele planeja tão bem e ele deixa o policial mandar nele depois, velho. Mano, e o carro, mano? É pra ter um carro ali foda pra a gente sair. Ah, tá mano. Agora tem um monte de moto. Eu falei pra ele pra gente pegar uns carros, velho. O Esquisito, Augustin e... Não, 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 não. Troca de opa, troca de opa pelo menos. Troca de opa pelo menos, arma todo mundo. Você passa por morador. Quem que tá no bagulho mesmo, é DV? Esquisito, Augustin e DV. Mas qual a ideia? Ele deixou o policial mandar? Mano, o policial pedia tudo que ele pedia. Ele dava, velho. Ele deu duas pistolas nossas, velho. É foda. O paizão tem que entender que quem tem o direito de escolher é a gente. Porra, a gente que tá com o refém, caralho. 100 mil. Deixou 100 mil pros caras lá. Vou guardar M4 no baú aqui, vou ter que vazar. O Gui... Não, 100 mil não. O pote lá falou que daqui a pouco ele ia dar o dinheiro. Não, eu te compro 50. M19, 11, 85 mil cada um. É uma coisa que eu falei pra ele na joalheria. Tipo assim, na joalheria, eu falei pro policial assim, cara, tu sair com o refém já é uma vitória em tanto pra você, mano. Aí, o Samu tá vindo aqui na favela, hein. Se troca aí, vem pra cá, puta garapa. Já troquei, já troquei, já troquei. Ah, sei lá, velho. Ele tem que ser mais duro com ele. Você viu a hora que ele falou, viu, ô, Cisito? A hora que ele falou com um cara sério mesmo, um cara entendeu e foi embora, velho. Tem que ser assim, velho. O cara fala brincando. É, já. Tem que colocar um ponto. Eu quero isso, isso, isso. Não gostou, não tem que fazer. Eu mato refém, tá ligado? É assim. É isso, é isso. Senão o cara não respeita, velho. Ainda bem que ninguém morreu, né. É, mano. Mano, eu... Não, não deu ruim por causa que não tinha águia. Se tivesse, acabou. É, se tivesse águia, tinha acabado, velho. Os caras estão fazendo um negócio lá. A gente está em ação ainda, velho. A gente precisa começar a planejar... Naquela árvore do nada, tá ligado? Perto do iate preto? Não, mano. Lá depois... Lá depois... Lá depois do porto. Longe pra caralho. Lá no porto, isso aí. O que é como passar por meio aqui? Eu tenho que dar a volta onde aqui a nossa porra. Hum, acho que tem que dar a volta, né. Mas é logo aqui mesmo. Aqui já é o porto. É, você vai ter que virar ali, né, pra chegar lá. Hoje a gente encontra uma escadinha. A gente encontra, a gente sobe, vai pra onde, tá ligado? Ah lá, o helicóptero dele ali, ó. Azul e tem aquelas luzes ali, ó. Passando esse hangar aqui, ó. Vocês estão passando por mim. Continua, continua. Não para. Vocês vão seguir esse hangar. Vocês vão ver um próximo bagulho todo iluminado. Vocês vão parar na esquerda. Mas só que lá não é pra frente. Lá nos galpões. Aí lá vocês vão e vocês vão em algum canto lá que eu vou buscar vocês. Então o helicóptero não está numa parada que tem as luzes azul e vermelha? Sim, mas eu não quero vocês virem aqui não, porque vai. Tem alguém já ouviu da gente aqui. Cara, é só pra ver os pedrão lá embaixo. Olha isso aí. Mesmo de noite. Mais fácil do que isso aí. Cadê vocês? Estou no helicóptero. Ah, puta que pariu, que susto. Só olha. Sobe aí e vambora. Tã, 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 tã. Pra vocês, eu vou fazer. Vou subir aqui. Chegou, chegou. Tá, tá a TV no bagulho. Bora, moleque. Bora, bora, bora. Chegando na favela. Chegando na favelita. Pra ele pousar certinho aqui. Pode dar ruim. Trocar de outro mundo. Bora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos trocar dinheiro. Fecha na favela, por favor. É. Foi bem, cara. Perdemos duas pistolas. Mas... Se o lucro for aquele de 600. Tá bom. Tá ruim, não. Tá tranquilo. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Beleza, beleza. Fala nos caras lá na máfia pra invadir outra favela pra eles. Não, não, não. Não é invadir. A gente vai lá sequestrar uns caras lá que eles pediram. A gente vai lá conversar, tá ligado? Aí a gente vai desenvolar. Sim, sim. A gente vai entrar lá pra pegar alguns caras lá. Isso, isso. Não é uma invasão, tá ligado? Tô ligado. De boa. Vambora, galera. Já tá continuando já, mano. Já é louco. Rapaziada, limpa a radinho, limpa a radinho. O bagulho é o seguinte. É no observatório, certo? Tá, já tá certo, calma. É no observatório? Coloca o cinto, velho. Coloca o cinto aí. É no observatório ou não, mano? É, mano. Foi perdi, foi perdi. Beleza. Bora, entra na guarda aí. Vamos lá no carro grande, carro pequeno, dá um. O famoso carro. Esse carro que era pra tá na parada, guys. Era esse carro aqui que era pra tá na parada. Tira todo mundo as máscara aí, fazendo o favor. Já que tem nada de legal por enquanto, tira todo mundo as máscara, tá? Que se eu precisar abordar, não vai pegar a placa, mas não vai dar em nada. De boa. Vamos lá. Tá, o cinto, mandou um homem aí, né? Bora. Bora, bora. Tem a distância dos carros, viu? Quando bater. Caraca, aquele blindadão ali é bom aí, velho. Nossa senhora, mano. Blindadão é sinistro. O amigo aqui, o crachorro mordeu aqui, pai, não. É o quê? O cachorro. Eu caí do nada do nada, eu dei localização pro Buena. O cachorro mordeu, ele mordeu. Volta lá, Buena, volta lá, Buena. É o quê? Crachorro é foda. Troca de Santa Neça, mano. Puta que pariu, qual o problema de colocar a porra do cinto, mano? Ele tava... Crachorro. O crachorro mordeu ele e eu, pai, não. Você não entendeu ainda o crachorro? Mas ele fala que acabou tomando um chá, porra. Cachorro. Não, crachorro. Mas também é burra, quem mandou ele botar um cachorro aqui dentro? Então. Falar em cachorro, falar que tem que comprar pet, tem mesmo? Sei lá, acho que sim. Deixa eu ver. Voltou essa atualização? Eu não sei o que falaram. Eu acho que eles tinham tirado. O que tá tirado? Você ficou sabendo se dá pra comprar ou não? Ok, não, acho que não. Eles tinham tirado, eles falaram que ia tirar. O local é onde? Esses caras. Observatório. Vou falar com a máfia. Pode crer. Vambora lá. Não sei porquê, mas sempre quando eu for fazer alguma coisa, sempre tem uma polícia nessas ruas, velho. Quando a gente tá em três, assim, nunca aparece uma cabeça. Estranho isso também. Parece que ela tá atrás da porra. Patei, virei, virei. Esquisito estar aqui com a gente, né? Não é, pô. Tá reconexando seu pai, não? Não, meu pai. É o maluco, pô. Pior que a gente tem o dread, não é a mesma coisa. Tô gritando, tipo, mas entre eles. Pô, goxinho, viado, tá gritando aí. Tô gritando? Tá. Que isso, porra? Valeu. Eu acho que alguém aqui... Eu acho que alguém caiu. Eu acho que o crachorro pegou o pé de ouvir. Meu pai do céu, mano. Onde que o cara vai cair do jogo, mano? No meio da rua, velho. Ó, chegamos aqui, mano. O outro aí caiu, tá ligado? O Pedro até agora não voltou, mano. Eu vou ficar esperando. Não, é 500. Quero ver aqui. 500, meu? Aham. 10 estolas? Pode ser o seguinte pra vocês aqui, então. Já tô falando com eles aqui. A gente vai ficar aqui esperando. Dinheiro sujo. Vocês vão buscar e traz pra cá que a gente pega aqui. Tá, demorou. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vou botar a favela e pegar o dinheiro. Vocês vão botar aqui pra lá. Ô, portatiro. Vai pegar com a pistola. Vambora. Cheguei já, tô saindo já. Uma minha. Fiquei meia hora esquerando aí embaixo. Uma de magiquem. Uma minha também, uma minha. Tem o dinheiro aí, né? Tá. Eu tenho dinheiro. Só que é na mão ou é colo? Não. PayPal. Não, PayPal eu tenho. Não, eu vou ficar comprar pistola. Você é louco, tio. Qual o teu? Os caras da favela que compram, mano. Eu vou ficar com uma coisa pra mim. Ele é um... É isso que é coisa. É isso que dá, mano. Não é que tem que comprar, não. Vamos lá, guys. Vamos voltar lá na favela de novo. A gente vai pegar grana. Trazer pra cá pros caras lá dão uma limpadinha, tá ligado? Passando aquele pozinho pra tirar a sujeira do barro e da água suja, do sal. Daquela vez que você teve que nadar pra fugir da polícia, tá ligado? Então, tem que levar pros caras ali, que os caras sabem tratar a grana, velho. Então, vambora lá e daqui a pouco eu volto com vocês. Senão, eu vou ficar indo lá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá ligado? Aí fica muito indo pra lá e pra cá, mano. Pra cá e pra lá e aí você vai e volta. Aí você fica indo lá e voltando, parece uma sanfone. Tem mais alguém que quiser lavar aí, mano? Preciso tomar um banho, mano. Ótico, os caras estão lá. Tá, mais rápido. Ah, tem um coelho te seguindo, mano. Aham. Por quê? Vou levar ele pra minha casa, deixar ele na minha casa. Vambora. Ué, mas tá debaixo do carro. Eu vou atropelar, hein. Só vai, só vai. Ah, minha moto tá 50%. Não tem problema não. Vai atropelar ele? Vai, vai, vai. Minha alma, que bom é essa, velho? Eu tô 70%. É um coelhinho. Você comprou ali? É, mas... Ah, então dá pra comprar? Dá, pô. Hum, interessante. Caralho, tanta coisa. Você pegou um coelho, mano. É, mano. Coelhinho pra botar ovo de páscoa. Tô ligado, mas sai que coelho é igual de grama. Mas lá só tem terra. Ah, não tem problema não. Come terra agora. Sabe desse caminho aqui? Pouco. Eu não sei porra nenhuma. Eu só entrei porque tinha barra aqui, velho. Ah, meu Deus. Eu tô doido pra dar uma réia aqui logo, mano. Você ia ficar aí chorando daqui a pouco. Dá réia aí, rapaz. Ele vai ficar debaixo do carro, não dá. Ó, o patrão acabou de pegar um pitbull aqui, hein. Tá levando pra favela. É o guarda-costas aí. É, o guarda-costas. Mentira. Tô tendo como? Sério, sério. Acabou de comprar um pitbull aqui. Sabe o que é que eu tô perdido, né? É, eu já reparei nisso. Você vira à tua direita. Agora... Ah, sim. É o que a gente vai conhecendo os locais. É, pô. Caralho, é o coelho mais rápido que eu ia vir na minha vida, velho. Vistar 80 km por hora, velho. Olha isso. É, uai. Você tá ligado que você vai botar ele no colo, né? É, uai. É, uai, né? Como? É, uai, é, uai. É isso aí. É, uai. Tá bom, gente. Chega malhado já, a gente mata e já faz churrasco. É, uai. Nossa! Eu ouvi ele bater aqui atrás do carro, hein, velho. É, mano. Tava muito rápido. Esse carro é forte, pode quebrar. É, pô. Deve ser que paga depois, né? Tá safe. Ó, já sai de perto aí, porque o bicho é brabo, velho. Cuidado, é, cuidado, hein. Sai de perto, sai de perto. Ah, você veio a voltar pra favela mesmo? Era isso? Deixa eu levar meu coelhinho aqui, velho. Volta aí, volta aí, volta aí. Dá uma olhada no pitbull aqui, cheguei. Ó, meu coelho. O que tem um coelho aí, velho? O cara comprou um coelho, mano. Caraca. Uma coelhinha aqui, né? Uma leoparda. Ah, uma dúvida. Quanto você pagou no coelho? Eu paguei, sabe quanto, rapaz? Ah. 50 mil. Quê? O cachorro lá é 150. Ah, mas calma aí, mano. Que que é isso aí, pô? Rapaz, o bagulho lá é caro aí, velho. O facção vai virar um zoológico. O patatiro com esse coelho aqui. E o galopes. É, uai. Meu pai do céu, mano. A gente vai levar meu coelhinho novamente. 50 mil? Porra, esse coelhinho de ouro, hein. Com 50 mil, eu compro mais de 200 galinhas, velho. Ô, querido. Vamos lá depois lá, mano. Vamos lá no... Depois lá que eu te mostro pra você querer... Pra você comprar. Bora, bora lá, bora lá. Quero dar uma olhada lá. Nossa, mano. Vou trocar a roupa aqui, então. Meu Deus. Eu já tava fazendo uma coisa e já fez outra, mano. Olha isso. Ia pra uma reunião e não aconteceu nada, velho. Cês entenderam? Isso é foda. É all play, mano. Cê vai fazer uma coisa e já faz outra. Nada a ver. É, guys. Eu vou terminar com o vídeo por aqui. Semana que vem vocês vão ver um novo mascote, mano. E a gente vai comprar algum mascote. Eu não sei qual, mano. Se for esses preços mesmo, na real, velho. A gente vai verificar isso aí, mano. Não vai fazer sentido. Com um bom cachorro por 150 mil, velho. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal que virou membro do canal e os 10 primeiros comentários. Mas antes, tem que avisar uma parada importante. Se você tem YouTube Premium, você pode dar sub de graça aqui no canal. Você pode virar membro de graça. Você pode escolher a opção Tonhão, cabelo de grama. Essa opção é de R$ 7,99, se não me engano. Você pode escolher de graça. Isso só vale se você não está no período de teste ou plano familiar. Se você tiver em um desses dois, você não tem essa opção. Caso o seu YouTube Premium seja o normal, você consegue virar membro do canal aqui de graça até dia 1º de julho. Demorou? Então, vamos lá para um salve aí. Salve para o Nescalizado Joga, XCarrosPlays, Broblox999, Jordan Santana, João Pedro, Guilherme Barones, Miguel Favato, Luan Renato Oliveira, Jarle Belmonte, OCT Asta, Rafael Oliveira e Rafael. Isso aí foram os últimos membros do canal. Agora os 10 primeiros comentários foram de Glória Maria, Equipe A Nóis Que Voa, Mais Brabo Que Conorra, Luan Santos 13, Luan FF, Flo FF, Jonathan Silva Souza, Adilson Pita, MCGH da ATK e Gabriel. Então, esses são os últimos 10 meus comentários de um vídeo de segunda, se eu não me engano. Então, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou e até o próximo vídeo. E vire membro aí, não esquece não, hein. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho